A irmã, agradeço por ter a sua convite, mas se mostrou a oportunidade de estar aqui na igreja discutindo. Eu não faço parte da igreja de Rogério, mas tenho ainda uma companhia de calças, a gente está um tempo sem se ver, mas já chegamos aí em campo, tricotamos uma dúzia de coisas boas, graças a Deus a gente falou de muita coisa boa, eu não falo muito de Santa Rosalim, falo das tragédias, que às vezes a gente se encontra, e falo lá tanto das tragédias que acontecem na bachada, principalmente com uma galerinha com almoceios, jovens moradores aqui das periferias. Então, eu estou me sentindo muito feliz de ter essa oportunidade, porque também é uma prática nossa, eu sou estudando uma instituição chamada, pera, por exemplo, de uma instituição, em causa, eu fiz essa instituição, tem oito anos, trabalho com direitos humanos aqui na bachada feminilense, hoje, apesar de a gente, é um filho meu, que eu não perdi esse livro, vou perder nunca esse livro, mas hoje, que é o presidente, representa elas, é o professor Alexandre Paiva, que é uma instituição de história, que é da mesma África do Sul, e a gente, nesse caso, resolveu trabalhar com direitos humanos a partir da influência. E aí, pegando um pouco do gancho mais familiar do que eu acho, o que é direitos humanos? Melhor, quem é que acha que direitos humanos é coisa de bandido? Para bandido? Levanta o bracinho, fecha o olho e levanta o braço. Fecha o olho e levanta o braço, que quem sabe quem foi a resposta? Um só. Dois. Nosso parabéns para os colegas que levantaram a roda. Mas, eu tenho certeza que a Deus de maioria aqui, mesmo de vocês, muito jovens, acham que direitos humanos é para bandido. Só que os direitos humanos, isso é para todos nós, para todas as pessoas. Sim. Então, o princípio que a gente trabalha os direitos humanos é o seguinte. Ele é amigo. É igual a ele? É igual a ela? É igual? É igual você que é o seu lado? É igual você que é o seu lado? Você, eu estou vendo aqui. Vocês são iguais, 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 iguais. Mas a gente está aqui junto, não está? A gente obruga a mesma fé. Por isso, a gente está junto e sempre eles. Correto? Então, o princípio dos direitos humanos é isso. Nós somos diferentes. Mas todos nós, comungamos os membros de sagrado, mesmo para mim. Por isso, quando eu falo de direitos humanos, hoje, eu falo só na questão do direito à vida, que é o principal. Mas também se fala dos direitos econômicos, sociais, culturais, políticos, ambientais, que é o país sadio, sociais. A gente poderia fazer isso aqui, se reunir, de ter uma religião. Os econômicos, a gente vai sair daqui com a minha pizza, como ele falou, que ele pegou, dizia ontem, me chamaram. Direitos políticos, de você optar por um sistema político e de contexto ambiental, como eu falei, é um meio meio de sadio. Não é só lá salvar os homens, não. É não ter uma vala só aberta à sua rua. É ter uma água, uma água potável, uma água saudável que se bebeu. Então, o direito de humanos é tudo isso, abraça tudo isso. Em vários locais, a gente, não queria exagerar, a gente usou o termo que os direitos humanos é a personificação dos direitos de Deus na terra. Vocês podem achar estranho falar isso, mas eu já usei isso em uma reunião com pastores, na correção externa que foi criada em Brasília, na época que um outro pastor assumiu a Comissão dos Direitos Humanos, a pessoa tem uma condição que os esses pastores que depois se deram no livro, falaram por acaso, falaram bem, foi assim, escolhido, não. Então, a citaria de direitos humanos da presidência, aí o colega que era secretário, a citaria de direitos humanos da presidência está em público, eu não sei se pegar. Ah, tem uma reunião coordinadora, vou comigo, não sei o que. Não dá nem a avó, não é? Pô, é que chamam. Aí estavam lá os chines, os palestrantes, 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 era uma comissão paralela. E aí, então, era para os pastores dizer o seguinte, olha, nós somos evangélicos, nós somos cristãos, nós não pregamos o ódio. Eles falaram isso lá. Então, quem está pregando o ódio, não nos representa, não nos representa enquanto político, e não nos representa enquanto povo evangélico. A questão é que a gente precisa, e aí vocês, que acho que a minha agidade aqui é 11, 12, 13, 13, vocês têm um papel mais importante para ver do que eu e a minha equipe. Vocês têm toda uma vida pela frente para desconstruir as coisas de luz que foram construídas. Quando a gente fala, por exemplo, especificamente no caso da homofobia, quando eu vi a notícia desse caso do Adriano, na quarta-feira, eu até o André, esse ano, eu mando mensagem, você conhece a pessoa que está aí, eu me choque, eu não me mandava, eu não conhecia o Adriano, eu não conhecia o Adriano, eu não conhecia o Adriano, eu 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 fiquei extremamente chocado, apesar de ser o primeiro caso que a gente conta com causa, teve acesso. Lá, literalmente, é uma história triste na nossa região. A gente teve casos também dos jovens, vão ter redor, porque a gente foi acompanhado, foi um caso muito parecido com o Adriano, e era um jovem que tinha 17 anos de idade. No episódio, foi o Chaceno da Baixada, que aconteceu há 10 anos atrás aqui, vocês provavelmente eram muito crianças para deprar, vários travestis foram assassinados, uma delas tinha um santo, que tinha 15 anos de idade. É de fim? Sim. Passaram na rua, aí tem aquele estômago que ele estava falando. Não é uma opção. Você, por exemplo, você, claro, você deve ter algo de namorada, uma cara que se movia, que se torna ali e tal. E, claro, você é assim, você olha uma menina e você é assim, poxa, eu gosto do jeito daquela menina, eu gosto do jeito daquela menina. Ah, por que eu gosto mais de uma menina do que de uma menina? Por que eu gosto mais de uma menina do que de uma menina? Você tem, você, todos nós, que você, ah, eu olho o outro e aquele outro me entra. Você, como, nos compitou por isso? Não. Mas, assim, aquela menina tem que me chamar atenção, porque ela tem o caminho cumprido. Eu gosto mais do caminho cumprido. É, eu gosto mais do caminho cumprido, mas é uma coisa que é muito, dentro da gente, não substitui, é muito do nosso, do nosso interior, da nossa formação. A questão da afetividade, de quem você vai gostar, você não opta por isso. Você não está lá, você pega uma marquinha, e vai dizer, vamos estar de morena, de cabelo grande, de, não vou fazer isso. Você vai bater nessa afetividade. A questão das pessoas, que têm afetividade, com pessoas do mesmo sexo, é a mesma coisa. Então, a gente tem um princípio, e aí, eu volto a falar do conceito religioso, porque eu não domino esse olhar. Não posso falar desta forma. Eu vou falar pelo olhar de uma pessoa, que é um mundo tão cheio de espantos. Eu acho que nenhuma religião do mundo presta o ódio, a violência, e o problema, o amor e a afetividade. você não pode poder dar o amor da uma pessoa. Entendeu? Então, quando uma pessoa se relaciona com a outra, seja por vai ficar no bairro, ou, para namorar, cego, isso é qualquer um princípio. Eu ajudei. Você, eu ajudei. Eu ajudei. Ele fica, quando namorar cego, o que ele fala? Não é sério. Ah, então, então, não mudou muita coisa. Eu estou com meus, quase cinco anos, eu estou com a casa de bicicleta, então, é, eu tenho que ir ao meu cérebro nos últimos anos. Então, assim, é, você não pode ser coordenado com o som. Então, o que a gente tem que passar, dividir com vocês aqui, não é dizer que é errado, é errado. A própria Bíblia coloca que o princípio é amar o outro com você mesmo. Então, você não pode desejar o mal para aquele outro porque ele gosta de feijoada, ele gosta de macarrão. Estou falando sério. Entendeu? A pessoa, quando tem uma afetividade pela outra, ela encara a outra uma barreira social com a família, com a sociedade, com a igreja, eu conheci vários colegas, são os sexuais, que eram da igreja geogélica, alguns permaneceram, conseguiram se entender porque se tinha fé dele, estava acima de qualquer coisa, mesmo se tendo a sua afetividade com o outro. E tem o outro conceito líquido que a igreja colocou, que exatamente esse, o amor não pode ser condenado. Agora, o que é grave, apesar da homofobia, a homofobia hoje não é crime. Crime é como se fala, tipificado por dele. Só que existem determinados tipos de crime, como se fala, por exemplo, da fé, gênero, fugiu a o que é? 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 O que é o que é? Crise. É. Agora foi aprovado uma norma tipificando, qualificando, agravando. Parece que já trapega também a discussão do que falta da questão da homofobia não é crime, não é? Ela, na verdade, a homofobia não é crime, mas a discriminação e o preconceito está preconizada lá na Constituição Federal. Então, se ela está na carta mágica do nosso país, ela torna-se uma grande possibilidade de você ser criminalizado por conta desse preconceito. Quando a gente fala do amor, e a gente está aqui relacionando o amor à pessoa ou ao homossexual, é porque hoje as religiões, dentre elas, a evangélica, a que professa a fé cristã, e aí eu ouso aqui dizer que não é a fé de Jesus de Nazaré, não é a fé do reino que ele nos ensina lá, lá quando Jesus se dá na cruz para morrer por nós, o problema é que essas religiões ou denominações estão excitando o ódio. Essa é a questão. É como se eu tivesse o poder de julgar. E a palavra de Deus vai dizer lá em Mateus capítulo 7 o que para nós? Não julgueis para que não sejam julgados. porque com o mesmo julgo que você julgar, você será julgado. Então, quem sou eu para julgar o relacionamento do Adriano com um outro homem? Quem sou eu? Eu não posso fazer isso. Agora, à luz da palavra de Deus, eu sei que o ato homossexual é pecado. é pecado. É pecado. É pecado.